Olá, empreendedor! Eu te apresento a Construtora União e te convido a ser o próximo franqueado. Criando um mecanismo para atender uma modalidade chamada Terreno e Construção, nós desenvolvemos para você uma casa modelo aí na sua região, onde as imobiliárias e os coetores se cadastram para poder conhecer e vender esse imóvel, dando oito modelos de acabamento e levando para você formas de anubírio para a possibilidade de execuções em casa em série. Nós transformamos você num franqueado de sucesso, com possibilidade de realizar inúmeros sonhos da casa própria. E com uma equipe com mais de 50 profissionais aqui na matriz, você vai dar assessoria para o seu cliente na aprovação do crédito, na criação do projeto e na execução da obra, para o início até a entrega da chave. Venha ser o próximo franqueado de sucesso. Construtora União, você sonha. Nós realizamos.